Música Se pode preferir membro-governo, FFDTL no PENTL, envolvido em arte marcial, no arte ritual, resignando que ralo juramento. Música 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 Diretor Cepat acrescenta, lo necesario a tu gobernante si la haló juramento va ingira la solución al problema arte marcial, no arte ritual, iraylarán. Música 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 Por exemplo, Portugal, o primeiro-ministro, suspeito por causa da corrupção dele, foi suspeito dele, ele resignou. Agora, nós temos uma suspeita, indicativos claros envolvidos, 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 e sempre para o enfrento, a posição dele continuar. Antes de iniciar o fulano de novembro, o incidente entre jovens Sira e Jacuku Lorba, no Carabao, o que resulta com a comunidade de Niaúma Sanulo Getang Sunu, no emanando o hito Getang Canec. Caso não acontece, também desconfia e envolve membros Sira entre grupo arte marcial e arte ritual. Luciano Amaral, Zé Medo Santos, Zé Men.